Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elisane e hoje estou aqui para dar sequência nas atividades da turma do quinto ano. Que vocês têm acesso entrando no site da Prefeitura de Itapevi e clicando no link lição de casa. Pessoal, nós estamos na oitava semana e na nossa rotina semanal nós temos algumas atividades para serem desenvolvidas. Lembrando que todas as atividades têm adaptação para as crianças com deficiência. Essa semana eu vou auxiliar vocês nas atividades de matemática e de ciências. Em matemática nós vamos ver frações equivalente. Na aula passada nós vimos que a fração é o todo dividido em partes iguais. E nas frações equivalentes? O que significa equivalente? O X significa igual e valente, valor. Ou seja, a fração equivalente quer dizer mesmo valor ou mesma quantidade. Então nós podemos ter frações diferentes com o mesmo valor. Eu tenho aqui um exemplo. Então eu tenho uma barra inteira onde eu considerei a metade do valor. Então nós temos a fração meio. E eu trouxe uma barra onde eu dividi em quatro partes iguais. Eu dividi em quatro partes iguais. E eu considerei duas partes desse valor. Nós temos a fração dois quartos. Observe que nós utilizamos frações diferentes, mas com o mesmo valor. Eu trouxe aqui outra barra onde eu dividi em oito partes iguais e considerei quatro partes. Então eu tenho a fração, quatro oitavas. Então podemos observar que nós utilizamos frações diferentes, mas utilizamos as mesmas partes. Nós podemos encontrar frações equivalentes multiplicando e dividindo. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, um exemplo simples. Então eu tenho um sexto. Nós vamos multiplicar por dois. Lembrando que nós temos sempre que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, para que possa dar uma fração equivalente. Então nós vamos multiplicar um vezes dois, dois. Seis vezes dois, doze. Assim a gente pode dizer que a fração um sexto é equivalente à fração dois dozeavos. Agora nós vamos dividir a fração dois dozeavos. Lembrando que a gente tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então nós vamos dividir. Dois dividido por dois dá um. Doze dividido por dois dá seis. Então nós podemos dizer que dois dozeavos é equivalente a um sexto. Agora com base nessas informações, a gente pode realizar a nossa atividade. A nossa primeira atividade é escalando o muro. Então nós vamos ter um jogo que vocês vão encontrar lá no link. Então vocês podem ou imprimir, se vocês não puderem imprimir, vocês podem confeccionar na cartolina, no sulfite ou no caderno. Tudo bem? Eu vou dar aqui a regra do jogo para vocês. Então vocês precisam ter um tabuleiro, precisam ter as peças. E as jogadas são simultâneas. As peças devem ser misturadas à frente do jogo. E não é permitido ir para a próxima linha. Não podemos avançar sem antes colocar uma peça na base aqui. Por exemplo, aqui é a base doze. Então vocês não podem avançar antes de colocar a peça na base doze. Tudo bem? E não é permitido colocar na base o mesmo denominador. Tudo bem? Então agora a gente vai fazer uma jogada para que vocês consigam fazer em casa. Tá bom? Então eu tenho aqui, a gente está vendo que o nosso muro ele inicia na base doze. Então a gente sabe que a gente tem aqui doze avos. E a gente sabe que o nosso muro foi dividido em doze partes iguais. Então a gente vai achar uma fração equivalente na linha do doze avos. Então nós vamos pegar essas duas partes, que vai dar dois doze avos. E vamos dividir por dois. Então nós vamos ter um sexto. E aí vocês vão colocar aqui na base doze. Nós sabemos que a fração um sexto é equivalente a dois doze avos. E assim a gente pode ir para a próxima fase do nosso muro. Então vocês sabem que aqui a gente está no décimo, porque o nosso muro já está te dando o denominador décimo. Então vocês vão encontrar uma fração equivalente. Então a gente sabe que dois décimos é equivalente a um quinto. E assim sucessivamente até vocês chegarem no topo do muro. Não esqueçam que na fração equivalente vocês podem multiplicar ou dividir. Agora vocês podem dar sequência no jogo. E não esqueçam que para vocês encontrarem as frações equivalentes, vocês podem multiplicar ou dividir. Agora vocês vão pegar o caderno de vocês e vão fazer o registro. Não esqueçam de colocar a data que vocês estão realizando a atividade. E lá no link lição de casa vão ter algumas questões do jogo para você responder. E outras questões de matemática também. Agora nós vamos para ciências. E em ciências nós vamos falar um pouco sobre cadeia alimentar. Todos os seres vivos eles necessitam de energia para sobreviver. E essa energia é absorvida mediante a alimentação. Isso ocorre na natureza com a cadeia alimentar. Onde um ser vivo se alimenta do outro para sobreviver. Na cadeia alimentar nós temos os níveis tróficos. Nós temos os produtores, consumidores e decompositores. Toda cadeia alimentar ela inicia dos produtores. Por quê? Porque os produtores eles não necessitam de outro ser vivo para sobreviver. Eles produzem a própria energia. Como? Mediante a fotossíntese. Então eu trouxe aqui um esquema para vocês. Nós temos o sol, que é a nossa principal fonte de energia. Então as plantas, elas absorvem a energia solar pelas folhas. E absorvem também o gás carbônico pelas folhas. E no solo, elas absorvem a água e os sais minerais. E produzem uma energia chamada glicose. Ao mesmo tempo que elas absorvem o gás carbônico, elas liberam o oxigênio. Que é o ar que nós respiramos. Assim a gente tem aqui o esquema da fotossíntese. Então nós sabemos que o produtor é o primeiro da nossa cadeia alimentar. Agora nós vamos para o consumidor. Então aqui na nossa cadeia alimentar, nós podemos dizer que a planta serve de alimento para o grilo. Que é o nosso consumidor primário. E nós podemos dizer que o grilo serve de alimento para o sapo. Que é o nosso consumidor secundário. E nós podemos dizer que o sapo serve de alimento para a cobra. Que é o nosso consumidor terciário. E nós podemos dizer que a cobra serve de alimento para o gavião. Que aqui na nossa cadeia alimentar, nessa cadeia alimentar, ele é o consumidor final. E aí a gente pode ir para o nível trófico dos decompositores. Que é composto pelos fungos e bactérias que se alimentam de matérias mortas. Então assim nós temos a representação da nossa cadeia alimentar. Onde cada ser vivo cumpre o seu papel na natureza. Onde uns produz, outros consomem e outros decompõem. Agora com base nessas informações, a gente pode fazer a nossa atividade da semana. Então peguem o caderno de vocês. Não esqueçam de colocar a data que vocês estão realizando a atividade. Na atividade 1, vocês vão trocar a figura por palavras. Por exemplo, aqui na primeira frase, vocês vão substituir. Todo ser vivo precisa de. Então vocês vão substituir o desenho que está representando o alimento pela palavra alimento. Então a frase vai ficar assim. Todo ser vivo precisa de alimento para sobreviver. Assim vocês vão substituindo o desenho até vocês completarem o texto. Na atividade 2, vocês vão numerar a coluna 2 conforme a coluna 1. Então por exemplo, aqui na coluna 2, a gente tem decompõe as plantas e animais mortos. E ajuda a recompor e a fertilizar o solo. Então vocês vão vir aqui na coluna 1 e vão procurar. Então a gente sabe que são os decompositores. Então a gente vai pegar lá o número 3 e vai colocar assim. E assim vocês vão numerando a coluna conforme a coluna 1. E é isso pessoal. Essas foram as atividades dessa semana. Não esqueçam de ficar em casa. Lavem as mãos. Compartilhe o link para que mais pessoas possam ter acesso. Tchau, tchau e até a próxima.